Pro começo é tudo bom, a saúde era boa Não planejava, era assim, te encontrava à toa Queria te ver, sim, bastava uma ligação Depois, ansiedade de te ter na minha mão Aquela coisa na barriga antes de te ver A balada sempre era melhor se tivesse com você Perdi a linha, talvez parei de sonhar É que com você só vou dormir quando a noite acabar Pior do que discutir a nossa relação É sentir que você não tá mais aqui na minha mão Sempre soube que você não era a solução O DFB é ruim, mas a noite é tão bom Então vamo aí! Tô tudo que daí vier, que tá na gente junta Você sabe como é, eu tô aqui Pronto pra qualquer emoção Cê faz bem pra minha mente, mas malta do coração Então vamo aí! Tô tudo que daí vier, porque quando a gente junta Você sabe como é, eu tô aqui Pronto pra qualquer emoção Cê faz bem pra minha mente, mas malta do coração Vem, vem comigo que eu te levo pro céu Vem, vem, vem comigo que eu te levo pro céu Vem, vem, vem comigo que eu te levo pro céu Vem, vem, vem comigo que eu te levo pro céu No começo é tudo bom, a saúde era boa Não planejava, era assim, te encontrava à toa Queria te ver, simples, bastava uma ligação Depois, ansiedade de te ter na minha mão Aquela coisa na barriga antes de te ver A balada sempre era melhor se estivesse com você Perdi a linha, talvez parei de sonhar É que com você só vou dormir quando a noite acabar Pior que discutir a nossa relação É sentir que você não tá mais aqui na minha mão Sempre soube que você não era a solução O DF terá ruim, mas a noite era tão bom Então vão aí, que eu tô pro que der e vier Porque quando a gente junta você sabe como é Eu tô aqui, pronto pra qualquer emoção Você faz bem pra minha mente, mas volta do coração Tão bom aí, que eu tô pro que daí vier Porque quando a gente junta você sabe como eu tô aqui Um fruto pra qualquer emoção Você faz bem pra minha mente, mas volta do coração Tão bom, vem, vem, vem comigo que eu te levo pro céu Vem, vem, vem comigo que eu te levo pro céu Vem, vem, vem comigo que eu te levo pro céu Vem, 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 vem comigo que eu te levo pro céu Então vamos aí, que eu tô pro vida aí que é Porque quando a gente junta você sabe como é Eu tô aqui, pronto pra qualquer emoção Você faz bem pra minha mente, mas baudete o coração Então vamos aí, que eu tô pro vida aí votar Porque quando a gente junta você sabe como é Eu tô aqui, pronto pra qualquer emoção Você faz bem pra minha mente, mas baudete o coração Então vamos aí, vem comigo que eu te levo no céu Tchau, tchau.